Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Não é inscrito aqui no canal? Já clica aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Bom, hoje eu trago mais um vídeo um pouco diferente, mas vocês gostaram e a gente tá aqui, né, pra agradar vocês. Vocês pediram, a gente traz vídeo de maquiagem pra quem não sabe se maquiar. Essa maquiagem é super simples, rapidinha, é que demorou um pouco aí o vídeo porque eu fiquei batendo um papo com vocês, tá? Lembrando que eu usei, antes de fazer toda essa maquiagem, eu usei os produtos lá da Cosméticos do Bem, todos os produtinhos, mas o que faz a diferença mesmo é este serum, tá? Este serum é maravilhoso, é um serum anti-idade, rejuvenescedor, top! Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo sobre vitamina C, tá? Que tá aí numa moda aí, que, né, tudo que é produto que você vê tem essa vitamina C. Então, fica aí, se você gosta aí desse mundo de cosméticos, saber sobre novidades aí, fica aí pra você assistir este vídeo, conferir o passo a passo dessa maquiagem e lembrando, tá? O cupom de desconto pra comprar o serum... Tô derrubando tudo aqui. Pra comprar este serum aqui, vai só até o dia 7 de fevereiro, usando JC01, tudo maiúsculo. Entre em contato com as meninas pelo WhatsApp. Eu vou deixar tudo aqui embaixo do bloco de informação, tá certo? Então, fiquem aí agora com o passo a passo de primeiro, né, lavando o rosto, que vocês já estão acostumados, e depois fazendo o passo a passo dessa maquiagem. Então, o primeiro passo é este daqui, aonde a gente vai lavar o nosso rosto, tá? Esse produto aqui pode ser usado todos os dias. Então, agora eu vou lavar. Como eu já expliquei pra vocês, sempre que você for fazer a primeira lavada no rosto, fazer com água morna, tá certo? Porque ajuda a abrir os poros e aí entra o próximo produto. Então, vamos lavar o rosto. Gente, o cheiro desse daqui é muito bom. É uma espuma cremosa, como eu já expliquei, tá? E agora a gente vai pro próximo passo, que a gente vai esfoliar o nosso rosto. Lembrando que este passo de esfoliar o rosto só pode ser feito duas vezes por semana. Então, agora que eu já estou com a pele limpa, a gente vai lá pro meu cantinho de maquiagem, que a gente vai continuar com os próximos passos. Bom, pessoal, então já estou aqui de cara lavada novamente, né? No YouTube. E eu já usei, então, praticamente todos os passos. Vou usar agora com vocês o serum. Mas eu usei primeiro a minha espuma lá da Vitcare, tá? Essência de Fiore. É uma espuma cremosa pra lavar o rosto. Já expliquei pra vocês todo o passo a passo de como cuidar da pele antes da maquiagem. Segundo passo, eu usei... Foca aí, minha. Não tá focando. Também da Essência de Fiore. Esse esfoliante de uvas tintas. Depois, eu usei... Já espirrei aqui no rosto, tá? A água micelar pra hidratar um pouco a minha pele. E agora, eu vou usar o serum da Biotec. Gente, este daqui... Sério. É sério. Ele... Eu não tenho, né? Eu já falei pra vocês. E detalhe, tá? É... Ainda tá valendo o cupom de desconto. Na verdade, o cupom de desconto vai ficar válido até o dia 7 de fevereiro de 2021. Então, aproveite usando o cupom JC01, tudo maiúsculo, que ainda vai estar na promoção. Não só o serum, mas toda a linha lá do site da Cosméticos do Bem. Inclusive, tem maquiagem, tá, gente? Então, entra lá pra conferir. Gente, esse serum aqui, eu não tenho nem o que falar. Enquanto eu vou fazendo a maquiagem aqui com vocês, eu vou mostrando os produtos que eu tô usando, tá? Eu vou fazer... Não vou usar protetor hoje. Eu tenho o protetor da linha deles. Mas, como já está à noite... É uma maquiagem mais pra noite que eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu não vou usar o protetor. Só vou usar o serum. Já vou aplicando. Gente, vou falar um pouquinho pra vocês. Eles têm um blog, eu vou olhando assim, gente, né? No espelho, nas coisas aqui, porque eu tô aplicando as coisas, tá? Ah, não sei se vocês repararam como a minha pele melhorou. O vermelhão que ela estava no último vídeo. Olha isso, gente. Como já deu uma melhora absurda. Se eu olhar aqui, é porque eu tô olhando pros espelhos pra espalhar os produtos. Então, olha, já apliquei. Sempre movimentos circulares, de cima para baixo. Tudo que eu já expliquei nos vídeos pra vocês. Este daqui já é o meu segundo vidro. Vou ter que comprar o próximo, porque já está no finalzinho. Não dá pra ficar sem. Eu uso ele em torno de duas vezes por dia. Até mais as vezes, tá? Quando eu sinto que a minha pele tá muito ressecada, eu uso aí mais durante o dia. Gente, saiu um post lá no blog. Se vocês entrarem lá no blog, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou falando com vocês, mostrando os produtos e a gente vai batendo papo aqui. Depois que eu preparei a minha pele com o serum, olha a diferença que já dá. Gente, ignorem a sobrancelha. Olha a diferença que já dá com o serum. Eu falo pra vocês porque é uma coisa incrível a diferença que já dá. Então, agora que eu apliquei, eu não vou aplicar primer, porque ele já serve como um primer, tá? Então, não tem necessidade. Então, agora eu já vou pra base. Eu vou usar essa base aqui da Natura, que eu gosto muito dela, tá? E a gente vai conversando aqui, então, sobre o que, gente? Eles têm um blog, aonde saem muitas notícias interessantes. Eu sigo eles e eu tô sempre acompanhando lá, tô sempre lendo. Eu vou ler aqui pra baixo pra passar, tá? Vou aplicar com esse pincel de base. E o que que eu tava lendo lá? Sobre vitamina C, tá? Hoje em dia, muitos dos cosméticos aí que a gente... Na verdade, tá na moda, né? Tudo que é vitamina... Tudo que a gente compra hoje, há vitamina C. Então, tá. Tá na moda. Então, o que que eu tava lendo lá sobre vitamina C? Gente, será que funciona mesmo? Será que é jogada de marketing das empresas? Eu acho que vale a pena. Eu vou deixar o link, porque eu achei a matéria muito interessante. E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá no blog deles. E seguir até o blog, porque eles estão sempre postando novidades sobre esse mundo aí, que a gente gosta, né? Inclusive, sobre cosméticos e tal. E lá no blog tá falando sobre isso, sobre a vitamina C. Se é realmente, se ela funciona, essas vitaminas C que a gente compra. Inclusive, a gente paga caro em produtos que tem vitamina C pro rosto, né? Pro corpo. Ou se é tudo uma questão de jogada de marketing das empresas. E, gente, eu vou deixar aqui no blog meu também, pra vocês darem uma olhadinha. Só um pedacinho da matéria lá que eu li, porque, gente, vale a pena, é sério. Tá? Por quê? Ah, Vita, pelo que eu estava lendo lá... E, gente, não é um blog que o pessoal vai colocar fake news, tá? O pessoal lá tudo doutor, doutora... Então, tipo, porque não tem nem como eles colocarem merda lá, né? E vincular o nome deles com isso. Então, é um site confiável, é um blog confiável. Então, vocês podem entrarem lá que vocês vão ver que... Se vocês colocarem o nome das pessoas lá, vocês vão ver que é tudo coisa séria. Enfim, gente, eu estava lendo lá e... Sabe, tipo, fiquei capuga atrás da orelha com esse negócio de vitamina C. Vale a pena vocês conferirem, tá? Por quê? Porque, pelo que eu li lá, gente, pra vitamina, pra esses produtos aí que a gente compra... Agora, gente, peraí, vou corrigir a sobrancelha. Eu corrijo com essa sombra aqui que eu tenho da Mary Kay, que ela é solta, né? Então, eu vou corrigir aqui, olha, com um pincelzinho, tá? Vocês viram que eu nem apliquei tanta base assim, né? Meu rosto já está ficando bem melhor já. Com o quê? Com o cero, gente. Então, compre o cero, porque a melhora é absurda. Então, gente, pelo que eu estava lendo lá sobre a vitamina C, pra ela realmente funcionar nesses cosméticos aí que a gente compra, né, ela precisa ter vários outros ingredientes juntos pra fazer a funcionalidade dela aí, que seria o quê? Agir como antioxidante na pele, né? Que a vitamina C nada mais é do que um antioxidante pra pele. E pra ela realmente fazer essa função aí, tão esperada que a gente deseja, ela precisa aí ter vários outros ingredientes que a maioria dos produtos não tem. Ou seja, nós estamos comprando gato por lebre. Aí, eu estava lendo sobre esse cero que, né, gente, sério, eu sei que vocês vão falar Ah, mas você está falando isso porque a Josê é parceria. Não, gente, não é, porque parceria, porque eu não vou pôr meu nome aqui, se realmente o negócio não é bom, entendeu? E aí, o que eu estava vendo? Eu estava lendo a respeito, porque eu gosto muito disso, de cosméticos e afins, né? Eu estou olhando aqui porque eu estou corrigindo a sombra e se lendo o espelho. E aí, gente, o que eu percebi? Que eu não preciso gastar meu dinheiro comprando uma vitamina C, porque eu compro vitamina C para passar no rosto, tá? Então, inclusive creme para o corpo tem alguns meus aqui que até tem vitamina C. Gente, mas para o rosto eu não preciso e eu compro, gente. Eu compro, a gente gasta dinheiro a toa, às vezes. Às vezes você acha que você está fazendo um bom negócio e você está fazendo um péssimo negócio. Por quê? Porque o serum, esse que eles desenvolveram, gente, esse serum, ele tem 10 anos de pesquisa no mercado, tá? Antes deles lançarem, ficou 10 anos de pesquisa. Então, né, por aí vocês já conseguem imaginar o que que tem aqui no nosso queridinho, né? Então, nesse serum aqui, na verdade, já tem um booster que nada mais é do que um conjunto de antioxidantes que já vem tudinho aqui, já, tá? Por isso que o negócio funciona, por isso que quando você passa na pele você consegue ver efeito imediato. Então, ele tem esse booster aí que é uma mistura de vários produtos antioxidantes que eles já fazem um efeito imediato na sua pele, tá? A maioria das pessoas que usa, se vocês entrarem nas redes sociais deles, vocês vão ver que a maioria das pessoas que usam esse serum, eles falam que esse serum, ele tem um efeito milagroso porque realmente o negócio faz efeito, assim, é imediato. Você passou, você vê diferença na hora. Então, com o passar do tempo, a diferença é maior ainda, óbvio, né? Mas, gente, você passou uma vez, é sério, é sério mesmo. Então, já faz efeito imediato. Agora, a gente vai passar uma sombra. Eu vou usar essa paleta que eu nem sei de onde que é, mas eu gosto dela da Ruby Rose porque esses tons são uns tons mais neutros. Eu vou pegar um pincel, assim, olha, de esfumar. Opa, tô derrubando tudo aqui. E vou usar, olha, eu vou começar, eu gosto muito de usar esses tons aqui, olha, pra fazer o cantinho do olho, tá? Então, eu vou começar por aqui com esse tom aqui que é um tom mais vinho. Então, gente, voltando aí ao assunto... E já sujei tudo, tá vendo? Voltando aí ao assunto da vitamina C, às vezes a gente acaba comprando aí uma vitamina C que você vai comprar aí no mercado hoje, de boa qualidade. Boa qualidade, eu digo assim, né? Marcas conhecidas que a gente acha que tá comprando e o negócio vai funcionar. Você vai pagar em torno de uns 200 reais num vidrinho, tá? É isso, não tem como, né? E a gente... E aí eu tava olhando até... Eu tenho uma vitamina C aqui que eu não vou pôr na marca porque, gente, pode me dar até processo isso. Então, mas assim, eu tenho uma marca aqui que ela é muito conhecida e é bem clara essa vitamina C. Vocês tão vendo que eu tô esfumando, né? E fazendo todo aqui o olho. Então, se você não tem prática, pega uma sombra marrom, ó, e vai esfumando isso, ó. Tá? Então, eu não vou falar a marca por conta disso. Mas, eu estava lendo na fórmula dela e ela não tem os princípios que ela precisaria ter pra agir como oxidante na minha pele. Ou seja, estou sendo enganada. Por quê? Porque com 200 reais, eu compro um desse e me sobra troco ainda, tá? E já tem tudo aqui. Então, é muito... Por isso que eu falo. Às vezes, é importante a gente procurar se informar antes de sair comprando, tá? Então, se eu não preciso ir lá... E, ai, nossa, mas você tá indicando? Isso o negócio não formou. Então, procure se informar antes, gente. Leiam, leiam. Pesquisem aí nos blogs. Olhem no blog, no próprio blog da marca, da Cosméticos do Bem, pra vocês verem essa linha de pesquisa que vem aí com esse serum. Se realmente o negócio... Não é só eu falando. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem gente, tem jornalista fazendo... Um update, né? Mostrando na pele como é que ficou usando o produto. Então, entra lá, gente. Entra pra vocês verem que não é porque é parceria, não, gente. É porque o negócio é bom mesmo, tá? Então, é isso, gente. Eu tava lendo lá e eu achei bacana vir aqui falar pra vocês, enquanto a gente faz essa maquiagem. Ó, só isso lá. Não tem pele. Só tô com a mesma sombra, gente. Ó, a mesma sombra. Só que daí aqui a gente deposita, tá? Se você não tem prática, ó, você deposita. E aí, aqui na parte de cima, você vai esfumando isso daqui, ó. Até você achar que tá bom, né? Olha a diferença que já tá. Aqui caiu tudo, mas a gente limpa depois, tá? Ó, eu vou usar... Como eu vou fazer uma maquiagem aqui pra vocês que não tem prática, o que eu vou fazer? Eu vou usar poucas coisas, tá? Ó, então eu esfumei bem essa sombra. E agora eu vou vir com uma sombra um pouco mais clara, gente. Qualquer sombra clarinha que você tiver aí, essa paleta aqui que eu tô usando, ela até tem umas sombras claras, mas eu quero uma com um pouco de brilho. Então eu vou pegar dessa outra paleta aqui, que é da... deixa eu ver... da aclarela da Amatura. Eu vou pegar esse tonzinho aqui, bem mais clarinho, e vou passar agora com outro pincelzinho. Vou pegar um pincel aqui. no comecinho aqui do meu olho, olha. Ó, ó sim. Deixa eu olhar pra baixo aqui, gente, pra ver o que eu tô fazendo. Então, gente, ficou com dúvida? Ficou aí, mas será que é verdade? Pesquisa. Você não precisa acreditar no que eu tô falando. Pesquisa, não sou só eu que falo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E o melhor de tudo, né, gente, tem cupom de desconto pra quem quiser comprar esse serum. E aproveita, porque o cupom de desconto só vai ser válido até o dia 7 de fevereiro, tá? Então já aproveita pra ir adquirir o seu, porque eu tenho certeza que depois que você usar o primeiro, você vai viciar no negócio, vai ser igual eu, tá? Ó, então aqui eu só apliquei uma sombra um pouco mais clarinha, e aí eu venho aqui, ó, eu dou uma misturadinha, ó. Gente, parece que esse canto aqui tá mais escuro, mas é porque eu estou com... Eu só coloquei uma softbox aqui. Não, acho que esse canto tá mais escuro mesmo, gente. Não sei, não. Acho que eu ia falar que é softbox, mas não é softbox, não. Aí. Aí, no outro vídeo, muita gente falou assim, nossa, mas eu não sei aplicar cílios postiços. Gente, vai lá na lojinha Xing Ling e compra aquele cílios postiço. Ele é um cílios postiço que você passa o delineador e ele cola. Não tem erro, gente. Vai lá e compra ele. Compra ele, que com esses cílios, todo mundo vai conseguir colocar cílios postiços. Se você não tem prática de colocar, eu também não tenho muita prática, não. Eu vou limpar aqui, olha, com um pincel fofinho e passar base de novo, tá? Ó. Dá uma passadinha de base aqui. E essa mesma sombra clarinha que eu passei aqui no comecinho do meu olho, oh, meu Deus, por que que eu fecho as coisas? Eu vou passar aqui, olha, tá vendo? Bem, bem pouquinho pra quê? Pra levantar o olhar aqui, ó. Então, você passa aí na sua sobrancelha. Como eu tenho essa parte aqui muito curtinha, minha pálpebra é caída, não sobra muito espaço. Tem gente que vai sobrar um espaço aqui, né, absurdo. Então, ótimo pra você, amiga. No meu caso, não. Então, a gente tem que fazer do jeito que dá, né? E se eu fizer esse contorno da minha sombra, ó, o meu olho, olha como a minha pálpebra é curtinha e é caidinha aqui. Se eu fizer a sombra, se eu passar essa sombra só aqui nessa parte do meu côncavo aqui, daqui pra cá, o que que vai acontecer? Eu vou ficar com o olhar muito pequeno, tá? E não vai aparecer direito a sombra. É por isso que a gente sobe quando você tem esse probleminha assim, né? Esse pálpebra é caída. E assim, é só você... Que nem eu falei no outro vídeo pra vocês. É só vocês esfumarem isso daqui, minha filha. Não tem erro. Esfumou, vai ficar bom. Limpa o pincel, ó, e esfuma. Tá? Se vocês estão com alguma dúvida do sérum e tal, gente, entre em contato lá com o pessoal da Cosméticos do Bem, tá? Eu vou passar... Todos os dados deles estão aqui embaixo no bloco de informação. E lá no meu blog, vale a pena vocês também entrarem, porque lá eu explico bem detalhadinho pra vocês. Então, entra lá com alguma dúvida. Agora, gente, eu vou pegar de novo essa sombra que eu passei aqui... Aqui em cima. E vou pegar um pincel bem pequenininho. Eu gosto muito de passar por fora aqui da linha da água minha, ó. Assim, ó. Eu não gosto de usar lápis, mas se você quiser usar um lápis... Eu acho que você passando a sombra por fora, deixa o seu olho maior. E como o meu olho é piscico, eu acho que... Na minha opinião... Ó... Tá? E embaixo você faz a mesma coisa, passa uma clarinha aqui. Pra dar aquela iluminada. Eu vou até passar um iluminador. Ó, eu vou usar esse iluminador da MAC. Gente, isso daqui dura uma... Uma não, acho que vai durar umas cinco vidas, ó. Eu vou passar só aqui, ó. Ele é bem brilhosinho. Você usa tão pouco do trem. Gente, o olho é basicamente isso, tá? Deixa eu acertar aqui, só. Então, fez o olho. Deixa eu passar uma... Um pouquinho de base só aqui, assim, ó. Uma coisa que eu notei muita diferença... Ó, só pra acertar, assim, tá vendo? Ó, base. Tô usando base com pincelzinho, como se fosse um corretivo. Uma coisa que... Onde eu mais notei diferença usando o serum, que na verdade é onde eu aplico mais, assim, pra mim, principalmente pra dormir, é nessa região aqui do meu olho, gente. A gente vai perdendo colágeno. O negócio vai ficando que é uma beleza, né, com a idade. Aí, eu tenho linhas de expressões aqui, né, olha. Então, o que que acontece? Quando você vai passar maquiagem, ela acumula. E eu percebi muita diferença com esse serum nas minhas marquinhas de expressões, tá? Ó. Se você achar que ficou marcado, você... Esfuma. O segredo é esfumar. Maquiagem, o segredo é esfumar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um rímel em cima e embaixo. Esse daqui é da Aquarela, da Natura também. Ó, Natura podia me patrocinar, né? Eu só vou passar assim, mais ou menos, porque como eu vou pôr cílios, só pra tirar um pouco a sujeira da maquiagem que fica, tá, gente? Agora, eu vou pegar meus cílios e vou colocar. Gente, se vocês têm... É... Vai colocar cílios normal, que nem eu? Eu tenho assim, monta e decola aqui, olha. Tá vendo? Opa! De várias marcas. A melhor, na minha opinião, é essa daqui. É a melhor. Campeão. Essa daqui também é boa, ela é fácil de aplicar. Essas daqui preta, meu Deus do céu. Essa daqui eu não uso, gente. Não uso, porque não dá. Aí, você escolhe os cílios que você preferir aí, né? Passa a colinha nele, deixa ele secando, e daí você vem e cola ele. Deixa aí, enquanto isso, eu vou passar aqui um pó translúcido. Eu arranquei o negocinho do meu pó. Pra que serve o pó translúcido? Ele vai... É a mesma coisa do pó, tá? É que eu não gosto de pó. Se você prefere passar pó do seu tom, a maquiagem vai ficar mais carregada. Eu acho que a maquiagem fica mais carregada com pó. Mas é opcional, né? Também depende de onde você vai. Se for numa festa, um casamento, madrinha, vai no pó. Então, você deixa... Ele absorve, ele seca a base, sabe? Então, é bom sempre ter um pó translúcido. Aí, eu vou fazer o contorno. Eu não faço contorno no nariz, e eu não faço contorno na testa. Por que que eu não faço contorno na testa? Porque eu tenho melasma demais na testa. Se eu passo contorno aqui na testa... Tá uma beleza. Então, eu só faço contorno pra afinar aqui a massa do rosto. Eu uso esse. E como vocês podem ver, eu uso mesmo. É da Vult. E aí, eu pego um pincelzinho, que ele é meio chanfrado. Mas, gente, não precisa ser específico. Qualquer pincelzinho menorzinho, você vai conseguir. Eu já passo assim, ó. E já venho, ó. Não chega até aqui, tá? E aí, como eu tô gravando o vídeo... Assim, eu gosto bem marcado, tá? E no vídeo, se você deixa muito esfumado, quase não aparece. Mas aí, é gosto, né, gente? Tem gente que passa assim o certo, né? É você vir, você passar aqui. Aí, você sobe, faz aqui na testa. Aí, você desce, faz aqui no queijo. Eu não gosto. Nariz, também tem gente que faz. Às vezes, no nariz, eu até faço. Mas só. Porque senão, eu acho que marca demais os lugares onde tem mancha no meu rosto. Então, eu acabo não fazendo, tá? E você vem com um blush daí. Vocês viram que eu nem tirei o pó translúcido. Eu vou passando por cima mesmo. Um blush. Um blush. E passa aqui, olha. Eu não gosto de passar muito pra cá, tá? Eu gosto de passar sempre um pouquinho mais pra dentro. Pronto. Pronto. Agora, eu vou passar um delineador. Ó. Deixa eu tirar aqui. Dar uma limpada no pó translúcido. Agora, eu vou passar... Delineador. E já vou colar os filhos que já tá secando aqui. E passar batom. Pronto. Tô pronta. Tô pronta. Tô pronta. Lógico que, que nem eu falo. Delineador. Eu vou passar esse também da Natura. Por favor, Natura. Me patrocina aqui, né? Eu gosto das coisas da Natura, gente. Então, eu vou passar aqui o delineador. E aí, eu já venho com os cílios que ele tava secando aqui. Já cola em cima, gente. E depois, se precisar, você acerta aí. Ó. Pronto. Olha a diferença que dá. Aí. Vendo? Com cílios e sem cílios. Com cílios e sem cílios. E agora, gente, eu vou passar o iluminador. Vou passar o iluminador. O que que eu faço? Eu uso um pincel úmido. Você pode molhar com água ou você pode pegar a sua água pincelar e dar umas borrifadinhas nele. E aí, você vem aqui com o seu iluminador e passa assim. Gente, olha. Dá uma diferença absurda. Olha que maravilhoso esse iluminador. Tá vendo? Tá vendo? Olha isso. Aí, eu passo assim aqui, ó. Um pouquinho aqui na ponta do nariz. E tamo pronta. Pra ir aonde? Não sei. Porque tamo de quarentena, não pode sair de casa. Mas fizemos uma maquiagem, né? Falta batom. Eu não sou muito fã de batom, gente. Mas vamos passar um batonzinho aqui, né? Só pra não perder o costume, eu vou usar esse daqui. Ele é cor de boca. Não, não vou usar esse aqui, não, gente. Eu vou usar um outro. Um pouco mais de cor. Deixa eu ver. Na verdade, eu acho que eu vou usar um lip tint. Em bastão. Um pouco mais de cor. Aí, eu peguei um ápice cor de boca. Que nem sei que marca que é, gente. Ah, da Playboy, ó. Deve ser baratinho esse daqui, tá? E só contornei meio por fora, assim, ó. Nada muito certo, não. Aí, ó. E é isso, gente. Gente, maquiagem pronta, finalizada. Super simples, rapidinho. E olha o efeito que dá usando aqui. Ah, esqueci. Só de colocar a penteadinha aqui na sobrancelha. É bom, né? E eu estou usando um produto na minha sobrancelha porque eu não tenho pelos na sobrancelha. Eu tô testando esse produto. Esperando o resultado. E aí, eu venho contar pra vocês. Eu já achei que deu um belo de um volume na minha sobrancelha. Inclusive, eu tinha umas falhas aqui. Depois, eu conto pra vocês o que eu tô achando desse produto. Vamos testar primeiro, né? Terminar aqui de me arrumar, arrumar o cabelo. Daí, eu venho gravar a introdução do vídeo. Mas, gente... Esse vídeo, eu gravei, assim, com o intuito de mostrar uma maquiagem. Porque muita gente falou... Ai, eu gravo uma maquiagem assim. Eu achei legal. Eu não sei me maquiar. E você fazendo parece bem fácil. É fácil. É só esfumar, gente. Usei dois tons de sombra só no meu olho. E olha a diferença que dá, tá? Mas, gente, sério. Mas, gente, sério. Comprem esse serum. Aproveite o cupom de desconto que só é válido até o dia 7 de fevereiro. JC01. Vou contar o segredo. Acho que até eu vou usar o meu cupom de desconto pra comprar o meu. Porque tá acabando, gente. Foca em mim. Porque tá acabando o meu. Então... Opa! Já é o segundo vidro. E a minha pele melhorou demais. Vocês viram aí. Eu tava sem maquiagem. Vocês viram a diferença que tá. Se você não viu, assiste o outro vídeo que eu já gravei aqui desse serum, dos produtos. Assiste o outro vídeo. E porque... Aí você vai ver a diferença que já tá a minha pele de um... Assim, eu não sei quanto faz. Um mês que eu gravei o vídeo. Acho que não sei. Não sei se tem isso, gente. Então, entra lá e veja. Pra vocês verem a diferença que dá na pele. Tá? Bom, vou terminar de me arrumar. E aí eu volto aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo desse jeito mesmo. Porque eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Aproveita o cupom de desconto. Não esquece. JC01. Tudo maiúsculo. Entre em contato com as meninas pelo WhatsApp. Deixa seu joinha aqui se você gostou desse vídeo. Eu trago mais vídeos. Trago falando sobre os produtos que eu estou usando na sobrancelha. Caso você seja aí desfalcado aqui nem eu. Tá bom? Eu espero vocês, então, num próximo vídeo. Tchau. Tchau.